Os muros da cidade de São Paulo vão ganhar mais cor e arte. Começa hoje a segunda edição do Festival Internacional de Arte Urbana na Lata. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Oi, Aldo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Onze artistas nacionais e internacionais foram convidados pra essa segunda etapa, a segunda fase que você acabou de me dizer. E esses murais que serão feitos pela cidade de São Paulo ficarão expostos aqui no Largo da Batata, região de Pinheiros, que fica na Zona Oeste de São Paulo, também na Faria Lima. Um desses murais é esse aqui, logo o que está sendo feito. Começou na semana passada, é do artista espanhol Pichavo. É uma figura mitológica, Vênus. Começou na segunda-feira passada, daqui a pouquinho já vai estar pronto. Eu vou conversar aqui com o Luan Cardoso, ele que é curador do evento. Luan, muito obrigado pela participação, boa tarde pra você. Como que foi criado esse festival na lata e qual que é a intenção? Boa tarde a todos. O festival foi criado com o objetivo de derrubar as paredes mesmo dos museus, das galerias e de trazer arte pra vida das pessoas, né? O que mais impacta a gente é ver que aqui tem um caminho de ônibus e as pessoas de dentro do ônibus acabam consumindo um trabalho de um artista dessa magnitude. O festival tem data pra terminar, mas a obra é eterna aqui, né? Exatamente. O festival não termina, as obras a gente garante que vão ficar pelo menos dois anos. E a ideia é sempre ir renovando e trazendo novas artes e novos artistas internacionais pro Brasil. Além dessa obra do Pichavo, o artista espanhol, existe uma outra que vai começar ainda hoje? Começa ainda essa semana. Começa essa semana, tá logo ali atrás. É um prédio, esse prédio que tá sendo pintado de branco, preto e verde. Quem vai fazer? Quem que é o artista? O que vai ser feito aí? O artista que vai pintar ali chama Shepard Ferry e é um dos maiores artistas do mundo. É a primeira vez que ele vem pro Brasil, um artista americano. E vai ser uma obra que vai fazer bastante impacto na cidade. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Uma obra que vai ficar pelo menos dois anos aqui na cidade de São Paulo, na zona oeste da capital. Bom, quem quiser acompanhar mais informações desse evento, pode entrar no site que aparece aqui no vídeo. É nalatafestival.com.br. Aldo. Pra Vila Edu, obrigado pelas informações.